Atenção O que você está fazendo O que você faz? Eu não quero ir Oh peças Eu não quero ir Mas traemvemos O que é esse? Não precisa ir Uma equipe inimiga está caçando por você Não vejo Tem dois, tem dois Tem dois Falei 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 Ai Poxa, já vai ter que entrar de todos lados Falei 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 grainhmen Falei 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 PorY O Mi Furso Falei O cara tá marcando todas as portas lá, né? Caralho, tá foda. Tem que tentar entrar aí. Tá não. Eu tô aqui. O cara tá aí atrás lá. Vai, cê daí, cê daí. Toma de trozo aí, ó. Cadê? Tô tava fumato lá, aí dentro, lá. Estamos seguros, gente. O que caralho? Cadê? O cara tirando lá do outro lado do muro lá, mano. Ataque de dispersão inimigo! Cuidado! Olha a minha rota que tá aberto! Caralho! Tem mais, João Cláudio? Nossa, eu não te cair, mano! Já tem cara aí, hein? Os caras tão todos aí... Nesse murinho aí, parece... Antes eu cair, João! Tem cara em cima aí! Eu morri, viado! Eu morri, viado! Saiu, fã! Porra, aí é muito foda! Porra, não quero limpar... Me deu louco nos caras! O que eu posso fazer é meter poroniada aqui! Parece que é só um, né? Parece que é só um, né? Não dá pra... Não dá não... Eu roubei os dois daqui, mano! Eu roubei os dois daqui, mano! Eu roubei os dois daqui, mano! Eu não vou pegar os dois daqui... Só tem 20, sim! Vou dar pra aqui! Vamos lá pra aqui!